Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal da nossa tag, é caro, vale a pena e hoje eu vim trazer a resenha de um produto super famoso, super indicado pela minha dermatologista que é o Redermic R da La Roche-Posay, então se você quiser saber tudo sobre ele, bora lá! Como vocês já sabem, eu passei dos 30, já tô indo pra casa dos 32 e eu sempre cuidei da minha pele, depois dos 25 eu passei assim, tem que ficar mais os cuidados com as linhas de expressão com aquelas ruguinhas, manchas e essas coisas assim e na minha última consulta com a Dermato, eu levei assim todos os meus produtinhos de beleza que eu tinha pra ela organizar a minha rotina de beleza, então quando ela viu o Redermic R da La Roche-Posay ela simplesmente fez aquela cara assim, nossa esse produto é muito top, você tem que continuar o tratamento com ele e pra falar a verdade, quando ele tava aqui em casa eu não dei muita bola pra ele não, sabe eu tava usando outros, mas eu falei, ah não vou usar esse agora não, vou deixar pra depois mas depois que eu vi assim aquela cara da Dermato, assim, nossa ele é muito bom então eu falei, vem assim, puxa vida, parei com tudo, vou usar só ele e a Dermatologista que eu vou, ela não gosta que eu misturo assim vários cremes ela gosta que eu fico um, aí depois eu passo o tratamento pro outro porque senão ela fala, acaba que no final você não sabe nem o que fez efeito, né você usa tudo e no final você não sabe o que que serviu, o que que foi útil pra você a última vez que eu vi o preço do Redermic na farmácia aqui na minha cidade ele tá custando por volta de 200 a 210 reais, então é um produto bem caro o Redermic, gente, ele vem nessa caixinha aqui, ó tem um folhetinho dentro, mas que não diz muita coisa só assim, falando da La Roche, que é uma marca francesa e tal a tecnologia que os produtos possuem ele tem 40ml, deixa eu pegar ele aqui vem nessa bisnaguinha aqui, ó a minha, como vocês podem ver, ela tá pela metade e ele tem um bico aplicador estilo bisnaguinha, bem normal mesmo o Redermic, ele não contém parabéns a fragrância dele é bem suave ele é indicado justamente pra pele sensível então isso é muito bom o Redermic R, ele foi um produto formulado pra linhas de expressão, pra deixar a pele mais vissosa pra deixar a pele mais bonita então se você aí já passou dos 30, se você já passou dos 35 é onde você começa a perceber aquela mudança na sua pele eu sei por experiência própria percebo que tem algumas linhas de expressão que já tão ficando assim, bem mais aparente do que era então eu comecei meu tratamento, né justamente pra linha de expressão mas tive que dar uma parada porque eu tava com umas manchinhas de acne que estavam me incomodando bem mais então eu não gosto de misturar essa coisa de tratamento então eu suspendi o de linha de expressão e comecei o das manchinhas mas isso eu vou deixar pra outro vídeo depois eu conto pra vocês mostra aí o resultado antes e depois agora não vai estar dando pra vocês verem porque eu tô com maquiagem, né então a gente passa aquele reboco e dá aquela mascarada esse Redermic R aqui ele tem filtro solar 30 se eu não me engano tem uma versão dele que não vem com filtro solar então presta bem atenção eu não sei se é fórmula antiga ou não mas esse daqui ele pode ser usado durante o dia mas eu confesso pra vocês que a textura dele apesar de ser levinha ter rápida absorção ela me incomodou um pouquinho porque deixa aquele brilho na zona T então eu não me senti confortável de usar ele durante o dia aí o que eu fiz? eu passo ele antes de dormir pela manhã eu já lavo o rosto aplico o protetor solar e à noite eu faço o mesmo processo se você tem pele oleosa se você já tem aquela pele mista talvez esse viço esse brilho vai te incomodar um pouco ele não fica com aquela textura mate bem sequinha sabe ele deixa sua pele macia então quando você passa a mão assim você sente que sua pele tá macia não fica aquele toque seco assim como outros que eu já testei da La Roche também que são indicados pra pele oleosa mas se você tem a pele normal se você tem a pele seca eu acredito que isso não vai te incomodar e vai dar pra você usar durante o dia mas eu prefiro deixar ele pra usar durante a noite se você tá procurando um creme anti-idade e você quer aquele resultado imediato talvez com Redermic você não vai conseguir isso porque o resultado dele gente só aparece depois de 30 dias de uso contínuo nas primeiras semanas a única coisa que você vai perceber é sua pele macia é uma pele mais viçosa talvez os poros um pouquinho assim mais reduzidos mas nada de extraordinário nada de você ver suas linhas de expressão suas rugas sumindo o resultado mesmo satisfatório que você vai obter é depois dos 30 dias de uso geralmente chegando nos 40 dias de uso aquelas linhas de expressão aquelas ruguinhas principalmente na testa aquele bigodinho chinês vai ficando mais suave ele também não desaparece ele começa a ficar mais suave mais sutil e outra coisa que eu observei é na hora de fazer a maquiagem fica bem mais bonita a maquiagem a pele fica assim com aquele vício com aquele glow aquela coisa bem bacana não tive nenhuma reação alérgica não tive coceira não tive vermelhidão não tive nada simplesmente parecia um creme hidratante que eu estava usando durante a noite e que pela manhã ao enxaguar eu apenas via um brilho na minha pele algo diferente algo bonito o mais legal é que todo mundo sabe que os produtos da La Roche-Posay eles são formulados com água termal então isso eu acho que faz toda a diferença sou fã da água termal muita gente acha que é frescura é frescura da água termal mas quem usa bastante tempo sabe que faz toda a diferença na pele sabe que a pele fica bem mais bonita bem mais iluminada então esse é o diferencial dos produtos da La Roche-Posay outra coisa que o Redermic proporciona é uniformizar o tom de pele nesse quesito eu não posso falar assim que eu vi muita diferença porque eu não tenho problema com isso mas ele também tem essa finalidade e agora vamos lá Redermic R a base de retinol super concentrado tecnologia avançada marca da La Roche-Posay uma marca francesa que eu super admiro gosto muito dos produtos e a pergunta que vocês sempre fazem vale a pena investir 200 reais no Redermic R quando eu vou fazer uma comparação de custo benefício de algum produto eu sempre viso a quantidade que ele vem e apesar do Redermic vir 40ml como vocês podem ver aqui tem bastante produto eu acredito que esses 40ml dê aí para uns 3 meses 2 meses e meio então olhando por esse tempo de tratamento que eu vou conseguir fazer com ele eu acho o preço bem interessante outra coisa que eu tenho que frisar para vocês é que o Redermic você pode aplicar ele no colo no pescoço nessa região mas aqui eu uso outro creme então como eu só utilizo ele no rosto o rendimento dele vai ser bem maior e outra coisa que eu vejo porque o resultado ele é um conjunto um conjunto com o protetor solar que você aplica com a loção que você limpa seu rosto com a retirada correta da maquiagem então tudo isso favorece para que sua pele fique bonita então para sua pele ficar bonita você tem que cuidar dela durante o dia durante a noite e diariamente você tem que ter uma rotina de beleza você tem que ter sua rotina com sua pele não adianta investir aí 200 reais no Redermic e esperar lá esperar sua pele ficar linda porque você não vai ver o resultado vai ficar frustrado e vai estar jogando dinheiro fora só para concluir se você tem mais que 30 anos o Redermic ele é um excelente anti-age principalmente se sua pele for normal a seca vai dar para você usar durante o dia tranquilamente se você já passou dos 30 tem pele oleosa faça o teste é questão de gosto mas eu acredito que você vai gostar mais assim de usar ele na parte da noite se você tiver menos de 30 anos estiver na casa dos 20 não precisa de um Redermic R tem outros anti-age aí bem mais leve para as primeiras linhas de expressão para você que está começando a dar aquelas ruguinhas então não precisa você logo investir no Redermic R então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouquinho sobre o Redermic R da La Roche-Posay não esquece aí de deixar o seu like se inscrever no meu canal e também de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui no box de informação tá bom? super beijo para vocês até o próximo vídeo vai e aí